Salve, salve! Sou Luan Matheus, pai da Débora, amante de um bom churrasco, designer, criador do podcast Papo de Wax. Tenho 31 anos e sou do interior de São Paulo. Moro em José Bonifácio. Eu comecei a trabalhar com design em 2005 e desde esse começo eu já me interessei para a parte mais tecnológica. Eu fui desenvolver na época, mesmo atuando como designer gráfico, um portal de notícias aqui da minha cidade. E quando eu comecei a desenvolver esse portal, estava aprendendo ainda um pouco sobre HTML, mas já fazia os layouts ali, utilizando o Photoshop. Eu fiquei na dúvida de como era a parte de programação e um amigo meu tentou me explicar sobre banco de dados e eu não conseguia entender na época. Eu falei, meu, eu preciso aprender sobre isso para eu entender como as coisas se conectam. E não ser só uma pessoa que vai lá, faz o layout e entrega para alguém que vai programar e está tudo certo. Eu tive essa curiosidade e fui atrás para aprender cada vez mais essas questões de tecnologia e como que funcionava a parte de programação. Porque naquela época não tinha essa divisão como tem hoje, né? Uma pessoa que é focada só para fazer a parte de front-end, alguém que é focado só em UX, a todas as divisões que tem dentro da área de UX também. Meu, naquela época eu tive até o título de webmaster, que era a pessoa que fazia tanto o desenvolvimento do layout como a parte de programação. Era tipo hoje considerado um full stack, né? Que faz tudo. Parte de programação, parte de layout, sobe o site que você desenvolveu o aplicativo no servidor, enfim. Fazia ali do começo ao fim, colocando a mão em tudo. Em 2016 começou a ter bastante conteúdo em português a respeito de UX. Foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais essa questão de design de experiência do usuário. Até curso saiu nessa época e eu fui lá e comprei, adquiri um curso. E eu comecei a ver que essa parte de UX eu já fazia mesmo quando eu atuava como designer gráfico. A gente testava e validava os folders que a gente criava. As dobras que tinha dos folders, né? A gente validava com as pessoas para ver se fazia sentido aquela dobra, no corte, o conteúdo que tinha, com a imagem, se as coisas casavam. Claro que a gente não chamava de teste de usabilidade na época, né? Falava simplesmente, ah, vamos validar isso aqui para ver se faz sentido. Mas eu entendia que na época do gráfico eu já fazia aquelas coisas. Então eu me apaixonei cada vez mais por essa questão de UX. E comecei desde 2016 me aprofundar cada vez mais sobre esse tema. Em janeiro de 2020 eu coloquei uma meta para mim para aquele ano. Que era dar o máximo de palestras possíveis que eu conseguisse na região aqui da cidade de José Bonifácio. Até mesmo para espalhar mais essa questão da cultura de design e experiência de usuário pelas empresas e tudo mais. Em fevereiro até consegui fazer a minha primeira palestra ali, num shopping. Depois fiz uma palestra dentro de uma empresa. Mas aí veio a pandemia, né? Que começou, infelizmente, em março. E aí eu falei, meu, agora os planos mudaram. E eu comecei a criar conteúdo para o Instagram. Aí deu criar conteúdo, né? Tipo, para espalhar mais conhecimento ali. É uma outra tática que eu usei para poder espalhar essa cultura de UX. Muitas pessoas também começaram a fazer isso. E aí eu falei, meu, eu vou criar um podcast. Eu já tinha vontade de fazer isso, né? De criar um podcast. Mas não sabia sobre qual assunto fazer. E aí casou de eu começar o papo de UX. Então isso me motivou. Essa questão de espalhar cada vez mais a questão de cultura de design e experiência de usuário. E também deu espalhar conteúdo, informação. Porque na época que eu aprendi muito relacionado coisas de design, foi estudando blog, vendo fóruns. Então eu acredito que é muito valioso quando a gente transmite esse conhecimento que a gente tem para frente. Hoje, olhando para trás e vendo toda a minha trajetória, eu fico imensamente feliz e satisfeito por ter chego até aqui. Para quem quiser me conhecer e conhecer um pouco mais sobre o nosso podcast, é só você digitar em qualquer plataforma de podcast, Papo de UX. Ou também me procurar lá no LinkedIn Luan Matheus. É isso aí. Valeu!